Fala galera beleza nós aí no jacaré depois de um tempo sem vim dar uma pescada aqui, vamos pescar na telescópica, vamos tentar difundir na nossa massa pegadeira e ração de coelho com trigo e de tarde vamos ver se nós bate mais, boia com cabeça de tilapia, bora pescar, aquele abraço do loto, bora trabalhar. Bem galera, vamos começar, vamos começar a nossa massinha matadeira, ração de coelho com trigo e a salsicha na telescópica, mais tarde nós tentamos outros esquemas, bora lá tchau 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 Amém. 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 Olha aí, galera. Vocês veem um peixinho aqui? E aqui, hein? Sou fialzinho. Comedor de pastiche. É brilhante, hein? É brilhante. E aqui, olha. Vamos caminhar. A minha américa é pegar o tema no telescópio. E quem sabe um lá. Bora lá trabalhar. Agora fizemos um lá. O pichinho, olha. Aqui é um lá. Aqui é um lá. Aqui é um pichinha maravilhoso, ó. Uhu! Uhu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E é um 7x, 7x bonito, mais uma massinha coladeira, chapando que eu comprei, vou deixar o link dessa massa e me preparar na discussão desse vídeo, acho que é muito lindo. Uma massinha de pegadeira, massinha lá na gasinha, minha paixão, minha paixão, minha paixão, minha mancha, minha paixão, minha maixão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.